Direto dos estúdios da TV Web, a gente leva mais informação para você que acompanha o jornalismo da TV e Rádio Web Cidade. A gente vai continuar aqui com as informações e você fique aí atento e já vai compartilhando também, tá bom? Bom, diretamente do site Diário Online, a gente traz informações para vocês onde um golpista foi preso por transferir 150 mil reais para uma professora. Exatamente, os criminosos conseguiram convencer a mulher a mandar o token bancário para que cancelassem o suposto financiamento indevido de 12 mil reais em seu nome. E a partir daí conseguiram fazer o empréstimo e transferir os valores de 50 mil reais para três contas distintas. Após se dar conta de que havia caído em um golpe, a vítima acionou a central de fraudes do Banco do Estado do Pará, que acionou a polícia civil. Um homem foi preso em Santarém, suspeito de aplicar um golpe em Belém, que deixou uma professora com prejuízo de 150 mil reais. A quadrilha se passava por funcionários de um banco para conseguir dados pessoais da vítima e de posse deles fizeram um empréstimo consignado em seu nome. Ele é suspeito de envolvimento com uma quadrilha de estelionatos. A partir de tomar conhecimento do que estava acontecendo, a instituição bancária começou a rastrear o dinheiro e descobriu que uma das contas onde foi depositado o valor foi acessada na agência do Banpará em Santarém. Ao perceber a movimentação, na conta o gerente administrativo da agência do município, junto com os seguranças, abordaram Marcos Correa Pantoja, que era quem estava movimentando o valor. Ele foi encaminhado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foi apresentado para dar esclarecimentos à polícia. O homem segue preso e a polícia segue investigando o caso na tentativa de identificar outros membros da quadrilha. Nós vamos trazer aqui mais informações para vocês, gente. Um vídeo que chocou populares ali de São Geraldo do Araguaia, onde pessoas teriam incendiado um carro onde estava o padre e freiras. Exatamente. O vídeo vocês acompanham aí na tela e a gente traz com mais detalhes estas informações, onde a primeira informação divulgada seria que o acontecimento teria sido na zona rural de Eldorado dos Carajás e praticado pelo MST. No entanto, as causas e a autoria seguem sendo investigadas. A Diocese de Marabá publicou uma nota de esclarecimento a respeito do fato que envolveu a queima dos carros de posse dos religiosos da Diocese de Marabá, que via a público fazer os seguintes esclarecimentos. A Diocese de Marabá é solidária ao padre Zeno e às irmãs pequeninas e à família do neto diante dos acidentes ocorridos no início desta semana, envolvendo a queima de quatro carros na ilha do Ronca, em São Geraldo do Araguaia. Até então, temos o conhecimento que foi um acontecimento natural, advindo do tempo seco propício às queimadas, segundo o boletim de ocorrência feito na Polícia Civil. Os membros da igreja e os demais presentes viram os veículos em chamas tentarem conter o fogo, porém sem êxito. Destacamos também a hipótese que tenha sido a ação de qualquer movimento social ou perseguição à igreja. O nosso tema agora é esporte e hoje acontece a final entre Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil lá no Maracanã. É isso mesmo. As informações dão conta que tem sido bastante repercutido um encontro marcado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 9h45 desta quarta-feira. As equipes que disputam o segundo jogo da decisão da Copa do Brasil após um empate sem gols no confronto de ida na última semana em Itaquera. O troféu fica com aquele que vencer no tempo regulamentar ou na disputa de pênaltis, em caso de empate nos 90 minutos. O Rubo Negro chega ao confronto com um retrospecto positivo. Nos últimos dez confrontos com o Timão, a equipe da Gávea soma sete vitórias, dois empates e apenas um revés. Além disso, o Corinthians não vence o Flamengo no Maracanã desde o ano de 2015. Porém, mesmo com números tão positivos, o técnico Dorival Júnior afirmou em entrevista coletiva após o primeiro jogo da final que não se deve apontar com favorito em uma final como essa. A esperança da torcida Rubo Negra está concentrada nos homens de frente da equipe. Que Pedro assume o papel de contravante do Flamengo, vem se destacando muito. Enquanto Gabriel Barbosa deixou de jogar centralizado para cair mais pelas pontas. Já o Corinthians confia demais também na dupla Roger Guedes e Yuri Alberto, que junto com o Renato Augusto, tem sido decisivos para o time de Parque São Jorge. Mas, logo após o 0x0 da partida de ida, o técnico português deixou claro que para alcançar o triunfo final, competitividade é fundamental. Tanto o Flamengo como o Corinthians já conquistaram a Copa do Brasil em três oportunidades. Lembrando que o Rubo Negro levou o troféu para casa em 1990 em decisão com o Goiás e em 2006 diante do Vasco. Em 2013, batendo o Atlético Paranaense e já o Timão foi o campeão em 1995, 2002 e 2009. Agora basta a gente saber quem vai levar o troféu para casa. Aqui ficam as informações e a gente volta aí nos estúdios. Aqui ficam as informações e a gente vai levar o troféu para casa.